Para mim está sendo excepcional estar nesse campeonato justamente porque eu vejo que todo o processo que eu passei de cirurgia, de tratamento, deu muito certo. E hoje eu tenho certeza que eu estou no cenário de competição e 100% para treinar novamente, competir novamente e estar no topo como eu vinha estando e dando o meu melhor sempre. Então a expectativa ainda é a mesma pelo fato de estar conseguindo se moldar novamente ao treinamento, sabendo que a gente tem um pré-olímpico aí no próximo ano e que da forma que as coisas estão indo, com certeza eu vou estar bem preparado e fazer tudo o que tem de ser feito para buscar essa vaga olímpica. Eu vejo o quanto é importante uma preparação, viu? Porque a gente tem uma semana que a gente saiu do período de férias e a gente veio para cá ainda com gostinho das férias. Então a gente está completamente fora de preparação, a gente está voltando novamente ao ciclo. E foi um campeonato duro, a gente sentiu que cansou um pouco mais que o normal, mas deu certo no final. Eu vejo já que o Erlon de hoje é o Erlon de antigamente, é um Erlon que sempre batalhou para trazer os melhores resultados possíveis. E hoje eu me sinto preparado novamente para me abdicar dia após dia aos treinamentos, para voltar a ser aquele atleta medalhista. E está entre as medalhas que é o nosso foco do treinamento, está entre as medalhas. Então é isso que eu busco daqui para frente, para que a gente venha a ter bons resultados e que eu venha me sentir bem a cada dia para que isso me sirva como combustível para ir mais além do que eu posso imaginar.